2018 nem bem começou e a gente tem uma notícia que vai abalar o noticiário mundial, Fabíola Raipel. O que que é? Ah, então, adivinha qual que é o estado civil atualmente da Bruna Marquezine e do Neymar? Neste momento. Solteiros, né? Nesse momento? Solteiros. Não. Como assim não? Não, talvez seja um relacionamento sério novamente. De novo? Tudo indica que os dois voltaram, pelo menos passaram o Réveillon juntos, já teve declaração de amor. Como é que você sabe essas coisas? Eu vou contar uns detalhes, eu tenho como mostrar, vou mostrar, tem foto, tem tudo aqui. Peraí, a Bruna Marquezine, até onde eu sei, ela foi lá pra pousada, lá em Fernando de Noronha. Sim, a Bruna Marquezine foi pra... E o Neymar tava em outro lugar com os amigos dele. Então, ele alugou uma casa em Barra Grande, no Rio de Janeiro, pra ele e pros amigos. Só que ele abandonou os parças dele. Ele deixou lá o Gabriel Medina, que é o surfista, o Tiaguinho, o pagodeiro, o marido da Mili, a Fernanda Souza. Ele deixou todo mundo e foi pra Fernando de Noronha atrás da Bruna Marquezine. Porque a Bruna Marquezine estava hospedada na pousada, que o Bruno Gagliasso é sócio. Aí o Neymar foi atrás dela lá. Ah, no sábado, o Neymar e Bruna foram flagrados aos beijos numa festa, lá em Fernando de Noronha. E no dia seguinte, foram passear de barco. Olha, o filho do Neymar, o Davi Luca, estava junto nesse passeio de barco. Olha, isso aí já foi o beijo desse Réveillon agora. Isso aí é tudo foto de agora. O filho do Neymar, o Davi Luca, estava junto. A mãe do menino, a mãe do Davi Luca, também foi pra Fernando de Noronha, mas ela não ficou segurando vela não, ela está namorando. Deixa eu te falar uma coisa, já que você é boa mesmo, quero saber, tem vídeo do beijo? Tem vídeo, vamos ver. Quero ver, quero ver. Você fala, fala. Vamos ver. Eu fico pensando quem são as fontes da Fabiola Hyped, porque olha só, está lá dando um baita de um beijo. Olha lá, olha lá. No dia da madrugada, a Fabiola Hyped recebe esse vídeo aí, ela disse assim, ela mandou WhatsApp pra todo mundo. Olha, eu tenho um vídeo bombástico. Ele está circuando por aí, gente. Como é que você tem acesso a essas coisas? Ah, esse vídeo está rodando a internet. É um vídeo aí que mostra o começo aí, a volta dos dois, né? Eu estou com um pouco de preguiça desse casal. Vai, volta, larga, volta. Vai, volta, vai, volta. Da outra vez, ela foi toda patrocinada lá atrás dele na Olimpíada pra voltar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Todo o Jorge gira em torno de um marketzinho também. Geralmente, assim, né? Quando um casal está junto ou reata, sempre tem uma declaração de amor. Sempre tem um blá, blá, blá. Ainda mais virada de ano, né? E já teve. Já teve? Já teve. Não acredito. Vamos ver. Olha aí. Vamos mostrar o que o Neymar falou pra Bruna Marquezine. Olha lá. Está escrito o quê? Você enxerga? Não enxerga ali. Ali, ó. Quando vi, já estava nos teus braços. Love you, pretinha, coração. Que bonita. Que foto bonita, né? Então eles estão juntos de verdade. Eles estão. Eles gostam. Eles se gostam. Isso não tem dúvida. Porque ela não precisa do dinheiro dele. Ele não precisa da fama dela. Ele é mais famoso ainda que ela. Ninguém precisa de ninguém pra nada ali. Eles se gostam. Mas que rola um belo marketing aí, rola. Tanto que o pessoal chama ele de Neymarketing, né? Agora... É o apelido dele aí. A festa dele deve ter sido maravilhosa. Eu não tenho dúvida. Bruna Marquezine é uma mulher muito bonita. O cara deixou os parça numa cidade e foi pra Noronha atrás dela. Aí o que eu queria entender, meu. E o que tinha nessa casa? Você acha que só tinha homem nessa casa que ele alugou? Lotado de mulheres. Eles chamam várias mulheres. Então ele largou tudo pra ir atrás da Bruna. Eles se gostam, sim. Tomara que agora engrenhe de vez, né? Tomara, tomara. E tomara que ele pare de pular a cerca, né? Isso é bom. Ué, ué. Falei mesmo. Ai, ai, ai.